Música Meu trabalho em Minha Poelhava é a maior arte. Eu amo o que eu faço. Meu nome é Jefferson Freire, tenho 22 anos, sou artista de rua e malabarista. O primeiro farol que eu peguei foi em Diadema mesmo, que eu moro vizinho. Aí eu cheguei lá no farol, aí eu comecei a olhar assim pro farol. Poxa, será que eu vou ou não vou? Fiquei naquela decisão assim. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei mais ou menos, eu acho que umas duas horas observando o farol sentado. Aí eu lembrei assim, quando eu pisei na faixa do farol que fechou assim, eu comecei a me tremer assim, meu caraca, meu. Aí eu comecei a jogar três caras, aí eu começava a pular com a perna e eu fazia umas caretas engraçadas. Aí depois que eu cumprimentei e fui passar pelos caras, a galera, pô legal, toma aí uma moeda, dois reais, um real. Aí eu comecei a ver, que legal, cara. Olha, eu tô conseguindo ganhar dinheiro através do malabares na rua. O Gibran, eu conheci ele na Avenida Paulista, num evento que teve. Aí eu tava escutando aquele barulho de um saxofone fazendo panam, 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 panam. Poxa, que da hora, eu cheguei nele. Ei, Gibran, o que você acha de a gente fazer um trabalho junto, né? Eu jogar malabares e você tocar saxofone? Ah, demorou, vamos, bola pra frente, bora lá. Aí desde então, eu e o Gibran até hoje trabalha junto, fazendo bares, semáforos. E tamo aí fazendo a nossa night junto, música e malabares. A gente se uniu porque com duas pessoas é mais fácil, né? É mais segurança, eu protejo ele, ele me protege. É uma coisa, são dois olhos a mais. A dificuldade, às vezes, é o chão, né? O chão é meio complicado de andar assim com monociclo. Porque além de ser um monociclo ser difícil, o chão é meio que, opa! Mas tem que enfrentar, opa! Fora que você pode ser atropelado por um carro ou por um motoqueiro, né? Às vezes, quando um farol fecha ou quando um farol abre, aí você não percebe, os carros já estão em cima de você. Pim, 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 ó! Aí já pula, né? Qualquer mil reais, chave do carro, celular. Qualquer mil reais, chave do carro, celular, valeu! Ó, desde que a gente começou, a gente fez o quê? Uns 300 pau, já só de lata de 50, né? É pra ver se nós fez 500 reais fazendo barzinho. Barzinho, é? A gente faz bastante dinheiro, às vezes. É que a gente não trabalha muito o tempo, porque eu só posso tocar saxofone 4 horas por dia. Se não, me dá sopro no coração. Tem umas garotas que admiram o nosso trabalho, chega até a chamar nós de canto, né? Que legal, tal. E aí, você é solteiro, namora? A gente pega e fala, ah, eu sou solteiro, né? O Gibran também. A gente pega, ah, então, você acha de nós marcar aí qualquer dia tomar uma cerveja, um almoço, desconhecer melhor? A gente pega e fala, demorou então, né? Mulheres, me liguem, tá? Acho que minha maior dificuldade de ser artista de rua é de estar fazendo o seu trabalho e não estar sendo reconhecido pelas pessoas. E você acaba ficando meio que desanimado, né? Mas é aí que tá, né? É aí que você tem que ter força de vontade, encarar essa barreira. Mostrar pra eles que você pode ser uma pessoa diferente. Você tá levando uma coisa que muitas pessoas não têm coragem de fazer. Infelizmente, minha mãe nunca teve uma casa, né? Então, eu moro de favor, eu e minha mãe na casa da minha tia. Um dos meus maiores sonhos, assim, que eu tenho mesmo é de comprar uma casa, de dar uma vida melhor pra minha mãe, entendeu? Por isso, muitas vezes, assim, minha mãe nunca quis que eu fosse artista. Porque ela falava pra mim, não, você tem que ser um... Você tem que ser uma pessoa, assim, pra você conseguir bastante dinheiro, pra você fazer sua vida, pra você comprar sua casa. Eu não quero que você seja que nem eu, assim, é... Entre aspas, né? Entre uma fracas, assim, de não ter uma casa, entendeu? Meu pai é separado da minha mãe desde quando eu nasci. Então, eu tenho contato com meu pai muito pouco, né? A gente se fala por telefone, às vezes eu vou visitar ele, ele mora no interior de São Paulo. Tipo, eu falo, Jefferson, já que você quer isso pra sua vida, vai pelo certo. Nunca entre... nunca vai pelo errado, né? Sempre eu com cabeça erguida. Ele tem muito orgulho de mim também, assim, de eu ser o que eu sou, né? Ah, eu admiro ele pra caramba. Porque, desde moleque, ele tem o sonho de ser malabarista, ele treina muito, ele investe o dinheiro dele nos materiais. É uma pessoa que tem força de vontade. E a gente quer estar junto de pessoas, eu quero estar junto de pessoas assim. Meu grande sonho é chegar a trabalhar no Ciclo de Soler, que é a maior empresa do mundo. Eu também tenho muita vontade de viajar o mundo. Eu quero dar a volta ao mundo por cima. Quem sabe um dia eu montar meu próprio Ciclo Escola. Dar oportunidade pros artistas de rua e dar oportunidade também pras crianças carentes que moram na periferia. E um espaço aberto pra todos, até para os músicos. Demais, né? Parabéns, Jefferson, de coração. Seu trabalho é lindo, você é um artista, você merece todo o sucesso com o qual você sonha, com toda certeza. Vou deixar o contato do Jefferson aqui, até pra você que é empresário do Ramo das Artes. Olha, tá aí um menino muito talentoso, que poderia estar fazendo muito mais pela sua arte, se tivesse mais incentivo, inclusive. Então, faça o contato. O e-mail dele é o jefmalabares. O jef você vai grafar com dois Fs. jefmalabares, underline 77, arroba hotmail.com. Parabéns mesmo. Lembrando que daqui a duas semanas a gente mostra mais um VT da nossa série, O Artista de Rua.